Fala minha rapaziada, Badarão na área. E no vídeo de hoje rapaziada, vídeozão aí topado que eu vou fazer pra vocês. Confesso que por enquanto eu não tô sem nada em mente, então tô indo lá no Central Rancho. Acho que eu nunca mostrei essa bota, aqui é uma botinha Dom Diego, pessoal. Comprei recentemente, acho que se eu usei foi umas três vezes. E eu tô indo lá no rancho pra tá trazendo algumas coisas pra vocês. Comprei algumas coisas novas pra susto, vou tá mostrando logo mais. Vou ver se eu consigo fazer exercícios com ele no rodador. Quero montar hoje também, então provavelmente vai ser aí, vou conseguir gravar dois vídeos. E vou tá mandando um salve pra todo mundo no final desse vídeo. Então fica atento que eu vou tá mandando o salve, galera. Então, tamo junto. Se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de tá ativando o sininho das notificações. Lembrando de tá sempre deixando o seu like pra o YouTube recomendar pra mais pessoas. Você deixa o like, ele recomenda meu vídeo pra mais pessoas. E assim a gente só cresce, a gente só aumenta as visibilidades. E é isso, viu? Segue aí no Instagram, galera. Que é muito importante, porque lá eu mostro de antemão coisas, spoilers, conteúdos novos. Então, conteúdos engraçados, músicas. Então, tudo isso você vai encontrar lá. Tamo junto, sem enrolação. Vamos pro vídeo. Fica ligado. Hoje é sem montaria, viu, galera? Vou soltar pra esse bicho aqui. Tá sem alegria. Vou fazer melhor, pessoal. Percebi ali que... As baias... A baias tá precisando de uma manutençãozinha. Vou botar uma areia na baias. Principalmente na desse rapaz aí que tá precisando. Né? Deixa eu ver. Vai. Vai. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, tá, tá. Tá sem saúde Olha ele aí Vou tá levando ele rapaziada Agora lá no meu pai Pra gente aplicar Um Negocinho né Pra ele crescer injetável Aí meu pai vai Me dar dica Me ensinar E posteriormente eu mostro pra vocês Eu fazendo Eu ensinando Show Deixa eu levar logo esse mocinho Pra não ficar tarde Que a gente ainda tem que Ajeitar a baia dele Olha como tá a baia Encharcada Nem tanto né Ali tá sujo Ainda vai limpar Aqui pessoal a gente ir lá Limpa a cama duas vezes no dia Certo? De manhã E de tarde Show Vamos embora nem E aí galera Foi o que eu comprei Viu? Crescer Vamos testar a eficiência Nesse rapaz Esse realmente Faz efeito né Tô meio Com fôlego assim Porque eu voltei com ele Correndo na ladeira Até pra fazer uns exercíciozinhos também Agoniado Aproveitar aqui E Tá Exercitando ele Bota as caneleiras Proteção sempre Rodador E dar banho Nas éguas Lá no rio Posteriormente Se esse vídeo ficar longo Eu vou deixar o O vídeo do nado Pra outro Certo? Vamos botar as caneleiras nele E vou mostrar como ficou Show? Aquele ditado né galera Proteção Nunca é demais Deixa eu ver Cheguei ali Caminha estranhando Pau no rodador agora Esperando o Gideon Vão chegar Pra gente dar banho Nos bichos Vem bicho É Vou pegar aqui Um cabrestinho Com a corda maior Vão chegar Beleza Co aminha Galera Já está Putina Já está Músant Aco At Aho! 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 Só o estrala, rapaziada! Sem bater, pra o poço não ficar com medo! Entendendo? Incentivar o poço a trabalhar! Com o mínimo de lesão, né? Olha aí! Ops! 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 Galera, não sei se dá para ver no vídeo! Ops! 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 Não sei se dá para ver no vídeo! Agora é uma anca, viu meu parceiro? Procurando fuga, susto, velho, hoje você tá folgado, não Que lindo, rapaziada No sol Meu culpado, Toninho, tu tá muito culpado Filma aqui de fora Filma aqui de fora Obrigado.